E nós vamos seguir aqui com o nosso programa, abrindo a nova sessão, que trata diretamente, mais uma vez, desse problema fundamental, que é como alcançar a audiência e monetizar o conteúdo. Vamos tentar ouvir aqui algumas pessoas experientes na área de negócios, o que elas acham sobre as estratégias para um veículo de pequena ou média cidade atingir máxima audiência e transformar o seu alcance do público em receitas. O nosso primeiro convidado, que eu chamo aqui agora, é o Otávio Fontes de Faria Neto, formado em Administração de Empresas pela FGV, com mestrado na Sloan School of Management nos Estados Unidos, foi diretor de Marketing da Kraft, trabalhou no Deutsche Bank, atualmente é professor do INSPER e sócio-fundador da Loyalty Consultoria. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o pessoal do Projó pelo convite. É um projeto que a gente conversou há um tempo atrás, que me encantou pela importância, não só do ponto de vista jornalístico, como business, mas também do ponto de vista de desenvolvimento do Brasil como um país democrático, como um país de liberdade de expressão muito importante. Pelo meu viés de marketing, eu queria agradecer também a Fundação Ford, Google, o Odebrecht e o JIP por tornar viável esse evento. Eu queria começar falando exatamente um pouco o que o Maurício acabou de falar. Eu fico à vontade de falar sobre os modelos de negócios, vendo de fora, porque eu não sou jornalista, passei e trabalhei um tempo na Abril, mas eu, de fato, acredito que o modelo de negócio que hoje existe no jornalismo, na busca de audiência, para vender audiência, ela realmente não é sustentável. Os exemplos que foram citados na indústria musical é um exemplo para ser seguido, que deve ser estudado profundamente por vocês que estão querendo ver formas de encontrar a viabilidade do negócio de vocês. Assim como o modelo de música, hospitais, que não têm nada a ver com jornalismo, também têm um pouco disso. Os hospitais, normalmente, profissionais liberais se juntam, montam um hospital para ter um lugar para trabalhar onde exercem as suas especialidades. E a questão de você ter notícias, simplesmente o que aconteceu ontem, o que está acontecendo, o valor disso hoje é zero. Eu nunca entendi, até trabalhei muito próximo de jornalistas e, durante a minha carreira, me relacionei com jornalistas, eu nunca entendi a fissura dos jornalistas pelo furo. O furo tinha valor até a década de 40, 50, porque quem tinha o furo até a hora do jornal ser impresso é o que ia ter a notícia para aquela típica imagem de filme que você veja antigamente, o garoto com o chapéuzinho vendendo, olha o que aconteceu ontem, e vem aqui vendo todos os jornais para ele saber o que aconteceu ontem. Há muito tempo o furo não tem valor, assim como hoje não tem valor a notícia que você abre a internet em qualquer lugar e você sabe o que a Dilma falou ontem, com foto de 360 graus da Dilma, de cima, de baixo e com comentários. O valor está nos articulistas, no jornalista. Aquela pessoa que tem capacidade de ver a notícia, analisar a notícia, interpretar a notícia e perceber quais impactos que isso tem. E também, concordando com o Maurício, eu acho que o foco tem que ser com o leitor e não com o anunciante, porque a independência, é impossível ter independência se você depender de propaganda do bar da região, da igreja da região, ou do prefeito. A independência não existe. Se você depender dos anunciantes locais, você nunca vai poder ser independente para criticar o sistema de saúde se as escolas estiverem anunciando no seu jornal. Nunca vai poder criticar os restaurantes se eles estiverem anunciando, ou a gráfica, ou qualquer negócio local que estiver anunciando no seu veículo. Assim como não vai poder fazer isso com os políticos da região. Se vocês tiverem foco no leitor, na pessoa que está dando audiência para o seu veículo, aí sim você está sendo independente. Eu tive, por conta desse negócio, fui ler um pouco o relatório anual do New York Times. um jornal que tem 162 anos. Pela primeira vez, em 2012, a receita de assinatura de circulação foi superior à de propaganda. Pela primeira vez. E eles fizeram já... Assim, estão tentando se reinventar, assim como a indústria fonográfica, o modelo de negócio deles. E é um dos principais jornais do mundo. Quando eles se colocam como foco aonde o modelo de negócio deles vem da assinatura, o que ele está dizendo explicitamente é que o compromisso dele vai vir da independência com os seus leitores. E não depender, e eles têm uma receita razoável, o mundo inteiro quer anunciar com eles. Falando um pouco de audiência, a audiência, o ser humano, desde que ele existe, o ser humano, por si só, ele é um ser social. E, por ser social, interage nos seus grupos, nas suas comunidades, frequentemente. Em grandes comunidades, pequenas comunidades, times de futebol, igreja, escola, trabalho. Então, sempre vai haver a interação social. E sempre vão haver diferentes veículos de comunicação do que ocorre nessas comunidades sociais. E sempre vão haver diferentes veículos para expressar opiniões divergentes desses grupos. E a pequena grande imprensa tem o papel de divulgar a expressão de cada um desses grupos. Eu não vejo necessariamente, como já foi discutido aqui também, de que ele precisa estar circunscrito a uma cidade, a um bairro, a uma região. A circunscrição se dá ao nível de interesse daquelas pessoas. Obviamente, a interação geográfica é mais fácil. Porque, hoje, o mundo, por mais que o Google fale que ele tem bilhão em alguma coisa, o Facebook, bilhão e pouco de internautas ou pessoas que participam, a maior parte dos grupos são de pessoas próximas. São pessoas que se conhecem pessoalmente. a interação pessoal é fundamental para que haja credibilidade nas relações pessoais. E aí é que o papel dessa imprensa é fundamental. Ela tem que ser independente, ela tem que refletir o interesse dessas comunidades, dessas pessoas, e tem que ter o compromisso com essas pessoas. E cada um de vocês, para serem independentes, vocês têm que ser autossustentáveis. tem que ter audiência de qualidade e audiência e um modelo de negócio que seja viável. Hoje aqui a gente ouviu várias coisas interessantes, por exemplo, sobre o espectro global e local. No mundo dos negócios, tudo é, tem uma expressão que se usa global, local, que é global e local. Não adianta, eu trabalhei na Kibom, que queria vender o mesmo sorvete picolé para o Brasil inteiro. No Nordeste tinha que vender, o que mais vendia era o picolé de cajá, e tinha que ter picolé de cajá, senão você não vendia as outras linhas. Então, você tem que se adaptar sempre aos interesses e aos benefícios que são buscados pelos leitores, pelos consumidores locais. Tem um estudioso chamado Chris Anderson que escreveu um livro chamado A Calda Longa que vale, eu recomendo vocês lerem também, que fala, um pouco baseado em estatística, sobre pareto, que você pode vender cada vez mais coisas para nichos mais específicos. Então, na medida que vocês se especializarem nos veículos que vocês gerenciam, produzem não notícia, mas visão crítica, conhecimento de coisas que realmente as pessoas se importam, isso tem valor. Isso, sem dúvida nenhuma, tem valor e cada vez mais os anunciantes vão escolher as plataformas que eles quiserem para ter acesso a esse valor e vão pagar por isso. Então, o que é valor? Valor é a relação benefício-preço. Por que ninguém paga para saber que o Corinthians jogou ontem? Porque não vale nada isso. Todo mundo tem isso disponível. E valor também está relacionado a benefício recebido sobre expectativa de análise que é feita. Hoje, as principais, volto para a questão do New York Times, o que faz o leitor pagar e eles conseguirem implantar o sistema de assinatura são a capacidade editorial que é escrita lá no New York Times. É isso que tem que ser buscado. Outra coisa muito importante é a questão da educação. Os veículos locais, assim como os nacionais, a gente sabe que a imprensa hoje depende muito da capacidade das pessoas entenderem o que está sendo dito. Na minha opinião, os veículos nacionais trabalham no mínimo denominador comum. Quando a gente vai para os grandes veículos, eles tentam limitar para o máximo de pessoas que conseguem entender os assuntos mais básicos e com algumas tendências, muitas vezes. Porque eles têm compromissos com os anunciantes, eles têm compromisso com a verba governamental. E, com isso, a parte editorial fica muitas vezes penalizada. E, nesse momento, é que os veículos vão ter que se reinventar de fato, para poder se sustentar no longo prazo. O modelo, até ouvindo a pergunta, há pouco, quando você falou lá que você está num jornal, como é que eu vou me empregar para trabalhar. A questão do emprego no mundo, ela está desaparecendo. Tem muita coisa para se fazer, mas o modelo tradicional de ter uma empresa que contrata uma pessoa para fazer a coisa por um salário durante um tempo, eu acho que é um modelo que é cada vez mais difícil de conseguir. e é uma crise global do emprego e, como a gente tende a ficar numa situação é mais fácil olhar para trás e ficar brigando olhando para trás do que olhar para frente, sempre vai ter trabalho para fazer, sempre vai ter coisas para serem feitas. Agora, a dor de passagem de um modelo para outro modelo não é simples. Não é simples. Eu gostei muito da colocação de por que não pensar uma empresa jornalística como uma empresa de consultoria. Seria, na prática, isso. Seria uma empresa de articulistas que sabem pegar notícia e, de uma maneira crítica, colocar inteligência, colocar reflexão para o grande público ou para os leitores. Esse é um modelo que eu acho que vai ser viável. Então, a busca de audiência como forma de monetizar o conteúdo, ela também é uma audiência pela busca de qualidade de informação e não por milhares de pessoas. Porque isso realmente é uma coisa que quanto mais gente você quer, menos conflito e menos posição assertiva você tem que tomar. porque senão você vai perdendo audiência. Então, basicamente, o que eu tinha para colocar era isso e eu queria muito mais interagir com vocês do que uma parte mais expositiva. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. É meu grande prazer agora chamar aqui para fazer a sua exposição o Milton Seligman. Milton Seligman é engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem uma larga experiência de governo, foi secretário executivo e ministro da Justiça, presidente do INCRA, secretário executivo do programa Comunidade Solidária, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, atualmente é vice-presidente de Relações Corporativas e Comunicação da Ambev e teve uma passagem de dois anos pelo jornalismo como diretor da Interpress Service, que é uma agência internacional de notícias com sede em Roma. Milton, é um grande prazer. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, eu queria agradecer e cumprimentar a Projor por essa iniciativa e acredito que um tema como esse é extremamente importante de ser debatido pelo seu aspecto social e certamente econômico e eu vou explicar porquê e acho que vale muito mais a pena debater do que propriamente fazer a apresentação. Eu não vou falar muita novidade, não, eu acho até que o que o Otávio falou bate exatamente com as coisas como eu penso, mas como a minha formação é uma formação um pouco e mais do que isso a experiência dentro da empresa, dentro da Ambev, é uma formação que me coloca dentro de um determinado framework de raciocínio quando trata de questões de negócio, vocês vão me permitir, eu vou tentar só organizar essas coisas que eu digo, que nós estamos dizendo, dentro do que eu imagino que possa ser a medida, um dos aspectos para ver um negócio. Então, a minha primeira tentação é tentar encontrar nesse processo da discussão uma maneira de entender qual atratividade que teria para um investidor entrar num negócio de pequena e média empresa na área de jornalismo. E isso é chave, independente se você quer ou não quer ter uma empresa altamente lucrativa, se ela for uma empresa com prejuízo, certamente vai consumir todo o recurso possível e imaginável e será um desastre. Então, para poder entender essa questão da atratividade do investimento, eu proporia que nós raciocinássemos como um retorno de médio e longo prazo, não um retorno de curto prazo. Então, a medida dessa atratividade é encontrar formas que possam nos tranquilizar ou, pelo menos, nos dar indicações de que esse capital investido tem retorno de médio e longo prazo. E aí, tem várias maneiras de fazer isso, eu vou pegar uma delas que me parece mais fácil para organizar o raciocínio, que são as cinco forças de Porter, que é um modelo bem comum, bem fácil de analisar. O que o Porter propõe? Ele propõe estudar cinco aspectos de um negócio para entender sua atratividade. O primeiro é a rivalidade entre os concorrentes que já estão no mercado, depois é o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Olhando cada uma desses cinco aspectos, nós podemos entender se o mercado tem ou não tem uma atratividade. E tem muita gente que sugere mesmo que esse estudo seja feito para você ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de confiança no investimento que você está fazendo. Então, vamos entrar em um por um deles. Vamos começar pelo que eu acho mais importante, que é o poder dos fornecedores. Quem é o fornecedor dessa pequena empresa de jornalismo? Pequena e média que nós estamos olhando. O fornecedor é o jornalista, é o profissional de jornal. Esse é o grande fornecedor. Se nós formos olhar para a gráfica, provedor de internet, isso é tudo commodity. Isso não é o mais importante de você analisar. Agora, o jornalista é. E aí, eu entendo e a minha experiência em empresa tem dito isso, que profissionais, no caso, vamos falar, jornalistas, bem qualificados e comprometidos com o veículo fazem uma diferença extraordinária. Não é uma diferença linear. Não é um pouquinho melhor. Se é um pouquinho melhor jornalista, faz diferença um pouquinho melhor. Não. Pessoas qualificadas e comprometidas fazem uma diferença extraordinária. Então, esse, para mim, é o ponto número um quando você está pensando em uma empresa que vai ter retorno. O segundo é que esse profissional, esse fornecedor, tem que ser dono do negócio. Esse fornecedor, esse profissional, trabalhando como um empregado do negócio, vamos fazer a diferença. O que é o empregado? O que é o dono? Eu tenho uma imagem que eu adoro, que é a imagem da padaria. Padaria, sexta-feira, de tardezinha, o dono da padaria ou o sujeito que trabalha na padaria descobre que não tem farinha. Acabou a farinha. E aí, ele tem duas decisões. Tinha convidado a mulher para ir jantar, sexta-feira de noite, happy hour, um jantarzinho, estava tudo montado. Se ele for dono, ele vai explicar para a mulher e vai atrás de farinha, porque, senão, no outro dia, não tem pão. Se ele for empregado, provavelmente, ele vai dizer, teria um sábado terrível, vou me puxar a orelha. Então, essa é a grande diferença entre você ter um dono do negócio e um que não é dono do negócio. Agora, para ser dono do negócio, tem que ser dono do negócio. Ele tem que ganhar junto com o negócio. Ele tem que perder junto com o negócio. Ele tem que ser dono. Ele tem que poder crescer na velocidade e na medida do seu comprometimento e do sucesso que está encontrando. Então, eu entendo que só vai ter sucesso se essas condições forem previstas. A segunda coisa, e, portanto, precisa ser remunerado, vamos dizer, na proporção em que ele é dono desse negócio. Muito bem. A segunda coisa que me parece importante é que os líderes, o líder dessa empresa, o proprietário dessa empresa, vamos chamar assim, ele tem que escolher pessoalmente esse profissional. É uma tarefa dele. ele vai ser julgado, um bom empresário, um bom líder de equipe, é aquele que é julgado pela qualidade da equipe. Eu acredito que quem se cerca dos melhores, melhores que si mesmo, é melhor que os melhores. E quem se cerca dos piores é pior que os piores. Então, quando eu olho um time e o time é de grande qualidade, pode ter certeza que tem um grande líder. Quando o time é medíocre, o líder é medíocre ou pior que isso, medroso, não quer ser ameaçado, etc. Então, me parece que quando olhando as forças desse fornecedor, eu entendo que a qualidade e o comprometimento é fundamental e ele só vem se for verdadeiro. A segunda questão que dá para a gente olhar bastante é a questão do poder do cliente. Quem é o cliente? Questão que nós discutimos aqui bastante. Do meu ponto de vista, o cliente são dois. É o leitor e o anunciante. E eu entendo que aí é a questão do ovo e da galinha. Eu hoje trabalho em uma empresa que é anunciante. Eu não anuncio onde não tem leitor. Quando eu falo leitor, vamos lá, leitor, telespectador, rádio ouvinte, estamos falando de todos os meios de comunicação, não especificamente não. Onde não tem leitor, não tem por que investir. Então, o leitor é o patrão, é ele que demite, é ele que quebra a empresa, ele que fecha a empresa. Sem leitor, sem ouvinte, não tem empresa de comunicação. Não tem razão para existir. Conhecer o leitor é fundamental. Conhecer o leitor é uma tarefa que envolve fatos e dados, e não feeling. por sinal de feeling, eu só conheço uma pessoa que ganhou dinheiro, foi o Maurice Albert, quando fez aquela música que foi vendida bastante. Tudo mais é dado, fatos e dados. E fatos e dados, para você conhecer o leitor, é pesquisa. Só que tem um problema. Pesquisa é algo que você... Existem alguns aspectos culturais em pesquisa. Eu, por exemplo, acredito muito mais quando eu leio uma pesquisa feita na Finlândia do que quando eu leio uma pesquisa feita no Brasil. E eu vou dizer por quê. A nossa maneira de ser, que é uma maneira amigável de nos relacionarmos, a gente não gosta de falar coisa ruim quando param na rua. Pergunta... Por isso que as pesquisas aqui são sempre mais ou menos. Você nunca tem uma posição mais ou menos clara. É um grande problema cultural nosso. Mas agora, isso está sendo superado. Tem uma grande vantagem. Nós estamos começando a ter, e o Brasil está inovando, empresas de Big Data. E empresas de Big Data começam a dar informações valiosíssimas. Valiosíssimas sobre mercado. E ter acesso sobre o leitor a partir de informações de Big Data que ainda são caras, mas serão cada vez menos caras, e que podem ser conseguidas através de consórcios de empresas, o que permitirá, por exemplo, acesso a essas informações, podem ser muito mais baratas do que as pesquisas tradicionais que nós estamos acostumados. Mas, voltando, tem que conhecer o leitor. Tem que conhecer para quem você escreve, para quem você se comunica. Por que que tem? Para você poder atraí-lo e retê-lo. Para você fazer o que o Otávio falou, que eu concordo muito, gerar valor, gerar benefício para esse leitor. E, a partir daí, você conseguir consolidar um grupo de pessoas que passam a ter importância para a sua vida, para as coisas que fazem, para a maneira como se relacionam social, cultural e economicamente nas suas comunidades, aquele veículo que lhe informa. Em todos os sentidos, eu, por exemplo, ao contrário do Maurício, pago por caderno de esporte. Não tenho nenhuma dificuldade. Pago menos quando o Grêmio perde, mas pago também. Até para ver por quê. Mas, afinal, conhecer o leitor é importante para você até saber o que você vai oferecer para que ele possa ter. E, a partir daí, você pode encontrar nichos de anunciantes que são inesperados, que são insuspeitos até. Porque, quando a gente pensa em nicho de anunciante, pode pensar em uma AMBEV, em uma Casa Bahia, que são os grandes anunciantes. E esses, sem dúvida nenhuma, vão fazer a conta do custo por mil e, provavelmente, estarão colocando a maior parte dos seus investimentos na Rede Globo. É verdade. Porque o custo por mil leva a isso. Mas existem alguns aspectos muito específicos que te migram para um determinado e específico público. se, por exemplo, aquele público é um público mais aderente, por exemplo, vou pegar um exemplo da AMBEV, a uma cerveja artesanal. E eu posso tentar vender uma cerveja minha, que é uma cerveja específica, exatamente naquele público, se eu o conheço. Mas, muitas vezes, eu não tenho como conhecer. Mas o veículo de comunicação tem. E pode me mostrar que utilizá-lo para vender, não as cervejas que são vendidas pela Rede Globo, que, provavelmente, ele não terá custo capaz de competir, mas aquele nicho específico, sim. Então, eu estou dizendo para um grande. Agora, imagine um pequeno. Aquele pequeno escritório, ou pequeno não, aquele escritório de advocacia que atende na localidade e que, muitas vezes, pensa que não tem nem acesso ao anúncio. Ele pode ser exatamente um anunciante se eu conseguir mostrar para ele quem é o meu público, o que o meu público faz e conseguir que essa parte da minha renda possa vir desse anunciante. Desde já, quero dizer, e vou falar nisso um pouquinho mais tarde, que não acredito em um modelo baseado em publicidade. Não acredito. Eu acredito em um modelo misto, fortemente baseado no pagamento do conteúdo. Então, esse é o que eu acredito. Não sou um especialista, mas cada vez mais me convenço que estamos no meio de um deserto e que, na chegada do oásis, passará por quem conseguir múltiplas fontes de renda, muito fortemente baseado no pagamento de conteúdo. Sobre concorrentes tradicionais e novos entrantes, sempre pensando um pouco no produto que se faz e não naquela quebra de paradigma, eu entendo que existem mecanismos, existem ferramentas bem simples de conhecer as próprias fortalezas e fraquezas de cada um. Então, essas ferramentas podem nos induzir, discutindo também oportunidades e discutindo ameaças, através de SWOT, que são essas ferramentas de análise, permitem a grande opção que é vou no mainstream ou vou comunicar para um nicho. Essa é uma discussão fundamental que todo mundo tem que ter. A minha empresa vai trabalhar no mainstream, onde o conjunto de defesas para a entrada no mercado é muito pequena, ou eu vou num nicho onde a minha defesa para me proteger naquele mercado é muito maior. Essa é uma discussão que não tem regra geral, depende de cada um, depende do seu grupo de jornalistas, depende da vocação que aquele veículo tem, da história daquele veículo e assim por diante. E isso que vai definir como é que eu vou conseguir me proteger ou como é que eu vou conseguir me defender através de barreiras de entrada, de estratégias de defesa ou de estratégias de capturas de oportunidade em relação a novos entrantes. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, se opera nesses mercados quase sozinho. Estou pensando em pequenas e médias empresas que são únicas na sua cidade ou com muito poucos concorrentes. Mas aí a discussão é na eventualidade da atração de um, como foi dado exemplo, da G1, que abre um mercado, que abre uma redação na cidade, passa a competir. Como é que você enfrenta uma competição dessas a partir da sua situação, que é sempre arriscado? Mas nesse mercado, a grande discussão, e é inevitável, é a discussão da entrada da web. Essa, sim, é uma ruptura em relação ao que se fazia e é uma ruptura global. Não é uma ruptura no Brasil, nem é uma ruptura na cidade que nós estamos trabalhando. Ela é uma ruptura global. E eu entendo, por tudo que eu leio e acompanho, que nós estamos no meio do deserto. Estamos fazendo a travessia do deserto e estamos no meio do caminho. E aí é uma situação de oportunidade e de risco. Porque quem está atravessando o deserto, sem dúvida nenhuma, não está vivendo períodos de expansão e bonanza desse mercado. Mas, por outro lado, quem sobreviver poderá encontrar uma situação extremamente favorável. E aí algumas coisas muito interessantes. 95% do material jornalístico produzido hoje no mundo está na web. Então, nós estamos falando de 5% só que está fora da web. E esse é um dado extremamente importante. Pelos dois aspectos. Pela ameaça e pela oportunidade. Primeiro, uma ameaça. Porque tudo que eu produzi, eu já sei que tenho esse mercado. Mas a oportunidade é que essa abundância de informação é desinformação. então, a dificuldade que você tem de garimpar a partir desse volume abissal de informações existentes permite que você veja, todos nós aqui já nos deparamos, com artigos assinados por pessoas que nós conhecemos e que são falsos. Porque nós conhecemos as pessoas, mas a grande maioria que não conhece pode tomar o gato por lebre. Então, essa é uma situação extremamente difícil. uma segunda grande oportunidade é que a existência das redes sociais, a existência desse material na web nos permite uma forma nova de socialização com o leitor. Que não existia antes. Hoje o leitor é muito mais acessível. Alguém falou no Facebook como ameaça. O Facebook é uma oportunidade. O Twitter é uma oportunidade maior que o Facebook no caso de imprensa, tanto que todos estão. e isso permite também uma situação de crown sourcing que não existia antes. Você pode criar um mecanismo de atração e retenção de ouvintes e telespectadores e leitores, afinal, por crown sourcing, fazendo com que eles ajudem a escrever o veículo ou a produzir as matérias do veículo, transformando-se em sócios do veículo. Inclusive com crown funding. também associado, transformando o sócio mesmo. Então as oportunidades passam a surgir de uma maneira fantástica para quem atravessar o deserto. Então quando você olha o The Guardian, por exemplo, que talvez seja um dos grandes e bons exemplos de quem está fazendo essa travessia, o Guardian hoje tem 94 milhões de acessos individuais à página por mês. E a tiragem caiu para 190 mil, já foi 380. Já está na metade. em aproximadamente dois anos. Cai pela metade a tiragem, aumenta para 94 milhões, é o terceiro jornal mais visitado na web. E dá prejuízo. E dá prejuízo. Então, nitidamente uma estratégia de atravessar o mercado, atravessar o deserto. O faturamento publicitário, ao contrário do que se imagina, está crescendo. O faturamento publicitário na web hoje cresce muito. mas para quem? Para a Google, para o Facebook. A Google que está aqui e nos recebe é uma das que é que está merecedora, vamos dizer, dessa confiança do anunciante, porque o anunciante vai onde o povo está e vai para lá, vai para o Google. Então, eu acredito, para concluir esse ponto, que pagamento para lei é um desafio, mas que tem que ser enfrentado. O conteúdo pago tem que ser enfrentado. Acredito que é por aí que esse segmento vai se estabilizar. Acredito que múltiplas fontes de ingressos são fundamentais. Não é porque o conteúdo é pago que todo mundo tem que ser ad-free. Eu acho que quem acredita em ad-free é um nicho, vai construir esse nicho. Não acredito que todo mundo deva caminhar nesse sentido. E, finalmente, tem uma sexta força do Porter, eu falei das cinco, mas tem uma sexta que muitas vezes aparece, que é governo. E aí tem uma tentação, tem uma tentação brutal, que é a tentação do Estado resolver o problema de financiamento dessa indústria. E, através de um, no caso do Brasil, de um instrumento legal bem conhecido que é a CID. É uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Existem duas experiências de CID existentes no mundo, uma na França e uma na Inglaterra. A da Inglaterra é uma discussão, está em discussão, uma CID sobre clientes de banda larga. Então, todo cliente de banda larga pagaria um imposto, uma contribuição de intervenção, para financiar a imprensa tradicional. E a França fez um acordo com a Google para criar um fundo que financiaria, esse está, o da Inglaterra está em discussão, o da França existe, cria um fundo sobre a publicidade no Google, um fundo para financiar iniciativas de inovação no campo da comunicação social. A pergunta que cabe é uma pergunta de justiça social. Cabe? é justo cobrar das pessoas em geral um imposto, um tributo para produzir uma indústria que está enfrentando dificuldade? Essa resposta é um dilema, não tem sim ou não, é um dilema. Eu vou citar dois. O Habermas, que defende que sim, Jürgen Habermas, que entende que sim, que jornalismo de qualidade é um bem público e a sociedade deve tutelar, então é um ponto. E citar o Lewis Dworkin, que é o Chief Product Officer da Forbes, que acha um absurdo pedir recursos para uma indústria que tem dificuldades de seu próprio financiamento. Seria como, por exemplo, pedir que a Amazon financiasse as livrarias que não conseguem vender porque estão comprando livros eletrônicos na Amazon. Essa é uma discussão social, não nos cabe, nos cabe como cidadãos e cidadãs entrar nesse debate, mas não nos cabe montar um negócio imaginando que ele será financiado por terceiros sem que lhes consultem se estão ou não interessados nisso. Eu quero terminar dizendo alguma coisa que eu acredito muito e que tem a ver com todos os negócios, que é o seguinte, gestão faz uma diferença brutal. O mesmo negócio gerido bem e gerido mal é absurdamente diferente o resultado. E eu acredito que não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Então, se a gente não entende o negócio que está tocando, a gente não vai conseguir definir. E não definindo, não adianta usar o termômetro porque a gente não sabe se o número que deu é febre ou não é febre. Então, eu acredito que é fundamental entender por dentro o negócio. Entender por dentro o negócio é se dizer o seguinte, qual é o motor que me trouxe até aqui ou qual é o motor que me leva até o fim desse deserto na busca do oásis. Se eu encontrar a resposta para esse motor, eu começo a conseguir definir as questões que podem me levar adiante e que podem me permitir, através de um processo de gestão, abrir gaps, fechar gaps e, com isso, me aproximar de onde eu quero chegar. E, finalmente, e assim termino, dizer que eu acredito que duas obsessões devem ser usadas, e bem obsessão, ser obcecado por duas coisas em qualquer negócio, principalmente nos negócios de comunicação. O primeiro deles é a obsessão contra aumento de custo. Custo é que nem unha, cresce todos os dias. Quem não corta custo trabalha para pagar aumento de custo. E, para cortar custo, não é para botar dinheiro no bolso, não, porque tem gente que acha, não, cortar custo, não, é para botar dinheiro no mercado, para fazer um produto melhor, para atrair mais leitor, para ser mais atrativo para o anunciante. E isso tem que ser obsessivo, premiar as pessoas que começam a se preocupar com o custo. E o custo é o que mata a maior parte das empresas. Os bons exemplos, e assim, com tristeza, os grandes títulos brasileiros que fecharam, eu não tenho nenhuma dúvida que a questão de custo foi fundamental na maior parte deles. E temos títulos fabulosos, que muito pouco tempo atrás eram líderes do nosso mercado e hoje não existem mais. Então, os exemplos que ali estiveram, nós podemos seguir. E o segundo é que temos que ser absolutamente obsessivos contra qualquer tipo de atalho, atalho ético, atalho moral, o uso de veículos de comunicação para qualquer atividade que não esteja relacionada com informar aquilo que nós acreditamos que sejam fatos para os leitores. Essa questão é também fundamental para que uma indústria possa prosperar. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Milton. Vou chamar agora o quarto engenheiro desta sessão. Vejam como o jornalismo está mudando. Quatro engenheiros. Flávio Pestana, engenheiro civil com pós-graduação em finanças pela FGV e em gestão pela Harvard Business School e pelo INSEAD. Foi presidente do Valor Econômico, CEO da Gazeta Mercantil, diretor-superintendente do Grupo Folha, CEO da Rede Bom Dia Diário de São Paulo e atualmente é o principal executivo da CDN Relações com Investidores. Obrigado, Pestana. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. nesse evento e parabéns ao Google, ao Projor, por estarem viabilizando esse evento e essa discussão. Bom, eu tenho uma posição um pouco privilegiada para poder discutir esse assunto, porque eu já participei de várias iniciativas jornalísticas, está certo? Empresas de comunicação, algumas bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas, outras mal-sucedidas. Inclusive, dois deles foram citados aqui em outros painéis. Eu não fui o mentor da Rede Bom Dia, mas, depois que ela já existia, eu fui contratado para ser o seu gestor. Então, durante três, quatro anos, eu estive à frente daquela operação. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar as dificuldades e os acertos e erros que uma operação regionalizada tem. E na Folha, também, de São Paulo, onde também não fui eu que idealizei o projeto da regionalização do jornal, mas também participei e também ajudei naquela gestão durante vários anos, que foram o projeto Folha Regionais, com erros e acertos também. Eu acho que, no debate, depois, a gente pode discutir bastante isso aí. Mas, sobre esse tema, eu acho que a gente tem que, primeiro, definir melhor o que nós queremos falar como imprensa local, pequena imprensa, está certo? Os exemplos aqui da PJ, por exemplo, acho que nós já estamos falando de cidades que têm um porte já bem razoável que permite ter jornais, que conseguem andar com as próprias pernas e conseguem se viabilizar, porque já estão em mercados que já apresentam alguma riqueza. Agora, quando você fala assim, em cidades, por exemplo, de cerca de 50 mil habitantes, e que esteja fora da influência direta de grandes metrópoles, aí eu acho que é onde a gente precisa começar a focar para ver se tem como fazer algo para que essas comunidades passem a ter um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente. Eu acho que essas cidades maiores, principalmente no Interno de São Paulo, elas já têm condições de ter jornais independentes e já têm, e efetivamente eu tenho. Eu fui pegar um exemplo do que seria uma cidade dessas que eu estou falando de cerca de 50 mil habitantes, longe de um grande centro urbano. Daí eu cheguei aqui, meio por acaso, nessa cidade que se chama Formiga. Daí eu fui investigar como é que é a mídia em Formiga. Formiga é uma cidade de 67 mil habitantes, 200 quilômetros de Belo Horizonte, ou seja, não está sob uma influência direta de um grande centro. Tem um PIB per capita de 12.600, menor que o PIB per capita brasileiro, mas se você tirar o PIB dos grandes centros, deve ser mais ou menos por aí o PIB per capita brasileiro. Isso aqui é maior que o PIB per capita da Bahia, por exemplo, que é de 11 mil. Então é uma cidade bem típica brasileira. Formiga tem dois jornais e os dois jornais são semanais. Os dois alegam tirar 2.500 exemplares, que não dá para saber se é verdade ou não. O primeiro deles, que é essa tribuna formiguense, não tem site e tem uma página no Facebook e conta com três profissionais na redação. O segundo, já é um pouco mais atirado, é um jornal que já conta com cinco profissionais na redação, já tem um site bem mais elaborado, com notícias, etc., e também alega tirar 2.500 jornais por dia, por semana, quer dizer. TV aberta, que a gente fala aqui sobre regionalização, que as TVs fazem regionalização, ela realmente faz regionalização, mas ela não é local em hipótese nenhuma, está certo? Uma cidade como Formiga, por exemplo, que é uma típica cidade brasileira, o gerador da Globo, que é entre as TVs aquela que é mais regionalizada, porque possui mais emissoras e, portanto, divide melhor o país, está, está nesse caso aqui em Araxá, TV Integração, e ela cobre uma área de 1,4 milhões de habitantes, está certo? E 67 municípios. E Formiga é a sexta maior cidade desta região. Ou seja, nesses... A Globo tem, por exemplo, tem um jornal da manhã, um jornal na hora do almoço e um jornal no final do dia. Quer dizer, as chances de Formiga aparecer num noticiário diário da Globo regional é muito pequeno, a não ser que realmente aconteçam coisas extraordinárias na cidade, mas as coisas do dia a dia da cidade dificilmente vão aparecer. A cidade também tem uma TV educativa, mas que só retransmite a TV educativa estadual e não faz nenhum jornalismo local. Tem quatro rádios, nenhuma delas tem um corpo de jornalista, umas fazem algumas coisinhas de jornalismo, mas basicamente pegando o que sai no jornal e o que sai naquele site do próprio jornal. E tem um portal regional, mas que também não tem jornalista, mas é um portal de notícias regional, que pega notícias de várias cidades e vai colocando no site. ou seja, em Formiga, e isso é verdade para todas as cidades que têm esse tamanho, está certo? O único meio que efetivamente emprega jornalistas e, portanto, que efetivamente produz conteúdo jornalístico é o jornal. Não vai ter outro local onde você vai encontrar jornalista produzindo conteúdo. ou seja, nessas cidades a importância do jornal é absolutamente gigantesca, é a única fonte de produção do conteúdo. A partir do momento que não se consiga produzir esse conteúdo ou que não se tem independência para produzir esse conteúdo ou realmente não se viabiliza um jornal nessa cidade, você não vai ter conteúdo nenhum e, portanto, a população não vai ter informação e não tendo informação não vai absolutamente exercer a sua plena cidadania. E é o que, infelizmente, a gente vê acontecer em muitas localidades. Bom, mas se o jornal é um meio tão importante, quer dizer, para aquela comunidade, por que que é esse sofrimento, por que que é essa penúria, por que que é essa falta de condição para que o jornal consiga se manter? Basicamente, o que falta numa cidade do tamanho de formiga e nessas tantas outras que existem por aí é escala. Essas cidades não têm tamanho, não têm riqueza suficiente para sustentar um jornal, para sustentar um corpo editorial. Bom, o que fazer? Essa é a questão. é como ganhar dinheiro, como esses jornais, como esses veículos de comunicação podem ganhar dinheiro dentro dessa realidade. Para ganhar dinheiro, só existe duas formas, não inventaram nenhuma outra. Ou você aumenta suas receitas, ou você diminui suas despesas, ou faz as duas simultaneamente. como esses veículos podem fazer isso em cidades como Formiga, por exemplo. Está certo? Daí que eu queria trazer um conceito que já foi falado aqui também, quer dizer, que eu acho que não existe outra forma desses veículos conseguirem aumentar suas receitas e diminuir suas despesas que não seja através de alguma forma de associativismo, alguma forma de criação de redes. sejam elas estruturadas societariamente, sejam elas simplesmente unidas por interesses comuns, como é o caso da APJ, seja de que forma for, mas não existe, não vejo eu, pelo menos, depois de 20 anos cuidando de empresas de mídia, quer dizer, formas de veículos de cidades desse tamanho, com esse tamanho de mercado, conseguirem evoluir. então eu trouxe essa coisa para o debate, que são as redes de comunicação. Daí vamos falar um pouco, como a gente falou, pode aumentar a receita, pode diminuir a despesa. Na receita, na mídia, a receita pode vir de três formas diferentes. Da venda do conteúdo, da venda da publicidade, ou da venda de projetos especiais. São essas três formas que eu vejo um veículo típico trazendo receita. E, quando a gente fala em mídia, apesar de toda a evolução e todas as revoluções que esse meio tem sofrido, quer dizer, os princípios não mudaram, os princípios continuam os mesmos. Você tem que fazer um bom produto, gerar um bom conteúdo, esse conteúdo tem que gerar alguma audiência, e você tem que conseguir monetizar essa audiência. Esse princípio não mudou e, até onde eu vejo, também não vai mudar. Audiência. No caso de um produto jornalístico em uma cidade de médio porte. O que ele tem que fazer para gerar audiência? Ele tem que ser um produto desejado, ele tem que ser um produto independente, ele tem que ser um produto atraente, ele tem que ser um produto necessário, ele tem que ser um produto relevante, ele tem que ser um produto único, e nós vimos aqui que não existe outra opção em formiga, então ele é único nesse sentido, está certo? E tem que ser um veículo completo. As pessoas, cada vez, pelo menos do ponto de vista do jornal, ou daquela massa de informação a ser consumida, elas dedicam menos tempo a isso num momento concentrado do dia, então você tem que ser completo, porque as pessoas não vão ler dois jornais, não vão ler três jornais, quer dizer, vão no máximo ler um, então esse um tem que ser o seu. Por que eu pus em azul tanto o atraente quanto o completo? Porque aqui já são locais onde você começa a ver ganhos de estar associado com outros, quer dizer, você poder usufruir de um projeto gráfico com um grupo de 30 jornais, de 40 jornais, fala, mas você vai ter um jornal mais bonito, mais bem feito, mais vistoso do que se você tiver que fazer um projeto gráfico sozinho. Ser completo, novamente, você pode estar trazendo outros conteúdos para o seu jornal que não aquele que é gerado no próprio local, através de participação de uma rede, está certo? Como falamos, audiência que gera dinheiro. Daí a gente entra no outro dilema que já foi discutido aqui e que eu discuto, eu que eu concordo também com os colegas que já abordaram a questão, quer dizer, o conteúdo pago ou o conteúdo gratuito. Na minha opinião, obviamente, o conteúdo tem que ser pago, ainda mais neste caso, que ele é único, ele tem valor, as pessoas precisam disso, não tem cabimento e você dá isso de graça. Agora, obviamente, quanto você vai cobrar ou dar de graça, entre o de graça e o caro, quer dizer, tem uma escala aí que vai, quem vai balancear justamente isso é esse binômio quantidade e qualificação. Quanto mais barato, mais quantidade e talvez menos qualificação. Quanto mais caro, menor quantidade e mais qualificação. E o equilíbrio dessas forças é que vai fazer com que você escolha o mix certo aí para o seu produto. Bom, monetização da audiência. Aí tem duas formas. É o local, seja no papel, seja no online, e é o não local. Aqui, novamente, o fato de você estar associado a um grupo vai fazer com que você tenha muito mais chances de trazer uma receita de fora do que se você estiver isolado. Quando você chega em um grande anunciante na Ambev, que adora anunciar em jornal, gasta milhões de jornais, está certo? Todos vocês já devem ter visto páginas e páginas da Ambev. Quando você chegar na Ambev com 30 jornais, com uma massa de audiência grande, ele vai parar para te ouvir, vai discutir com você a possibilidade de fazer um plano de medida no seu produto. Se você for lá sozinho, está certo? Provavelmente, você não vai ser nem recebido. Então, realmente, você estar em um grupo grande vai te ajudar a trazer dinheiro de fora. Projetos especiais. Cada vez mais, os jornais, os meios de comunicação, impressos, dependem desses projetos especiais. E são formas, também, de você monetizar a sua audiência, o seu prestígio, a sua marca, o seu poder de mobilização. Aqui são exemplos, está certo? Produtos agregados, é uma coisa que traz muito dinheiro para os jornais, já trouxe mais. Jogos, cartelas, cupons, do tipo Junte e Ganhe, também é uma coisa que traz dinheiro para os jornais. Links patrocinados nos sites, compra coletiva no site, isso é uma ideia um pouco nova que a gente começou a desenvolver no Bom Dia. Essa ideia da compra coletiva, por que não levar isso para a sua cidade? Por que não fazer um acordo com o fabricante, com o varejista, pegar um lote grande de produtos, levar para a sua cidade, e o jornal, o seu site, mais uma promoção que você faça com a rádio, etc., conseguir fazer para o seu leitor, para a sua audiência, um preço muito especial para aquele lote de produtos que você trouxe para a sua cidade, e conseguir desovar isso e ainda ganhar dinheiro? Cartão Fidelidade, seja por milhagem, seja com descontos em eventos, varejo, programas culturais, revistas anuários, no caso do Bom Dia, a gente foi muito bem sucedido, em revistas, em fazer revistas, em fazer anuários de advogados, anuários de médico, anuários de escola, anuários de arquitetura e decoração, são produtos que levavam à marca do jornal, eram feitos com qualidade e que traziam bastante recurso. Custo, que é um fator que a gente precisa também estar olhando para poder reduzi-lo, que custa como unha, como disse o nosso amigo Milton Seligman. Conteúdo local, esse eu acho que é um custo que sempre vai ser do jornal local, obviamente, e eu acho que a questão do jornalismo cidadão, quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é que você vai pegar uma foto lá que o motoboy tirou lá do carro que caiu no barranco e vai publicar indistintamente, mas a gente vê projetos, a própria Knight Foundation, um dos premiados desse ano, foi um projeto onde o jornal e a prefeitura treinavam cidadãos para que eles se preparassem para estarem contribuindo de forma mais efetiva com o jornal. Treinavam através de, sei lá, como tirar melhor uma foto, como abordar melhor um determinado assunto. Então, através de cidadãos treinados, eles conseguiram gerar algum conteúdo que pudesse ser utilizado de forma melhor pelo jornal. Agora, todo jornal tem editor e a função do editor é isso mesmo, é não deixar entrar lixo no meio do jornal. O custo de venda local sempre vai ser um custo local, mesmo que você faça parte de uma rede. A distribuição dos exemplares sempre vai ser um custo local, mesmo que você faça parte de uma rede. E a administração do dia a dia do teu negócio também vai ser um custo local, mesmo que você faça parte de uma rede. Agora, que custos... Agora, toda a rede, esse é outro ponto importante, que eu acho que para funcionar, ela precisa ter alguém que a coordene. Não necessariamente precisa ser o dono da rede, mas precisa ter um coordenador da rede. Esse coordenador geralmente tem que estar onde você pode estar gerando conteúdos externos e onde você pode estar gerando receitas publicitárias. E, geralmente, as redes que dão certo são aquelas que dão dinheiro. Porque daí todo mundo tem um compromisso muito maior em seguir as orientações da rede em suma, de criar uma metodologia de trabalho que funcione. Conteúdo não local, de interesse local, é um custo que esse coordenador da rede iria arcar. O conteúdo... Aqui que eu falo não local, de interesse local, por exemplo, você cobrir aqui no interior de São Paulo, no interior de Minas, a Assembleia Legislativa, onde você vai ver se o deputado daquela região de Formiga, por exemplo, o que ele está fazendo, o que ele está votando, como é que ele está se comportando. O conteúdo geral, esportes, internacional, economia. Publicidade não local, a venda de publicidade, que nós já falamos aqui. tecnologia, quer dizer, algo que, se você estiver em uma rede, fatalmente, você vai poder se utilizar de software de melhor qualidade, com custos muito menores, porque você vai negociar em grupo. Design, como a gente já falou, você vai ter um produto mais bonito. As promoções que nós falamos, você pode estar dividindo os custos com outros jornais. Então, vamos fazer uma promoção de um livro, quer dizer, se 30 jornais juntos comprarem livros, quer dizer, você vai ter um custo muito menor, vai viabilizar com muito mais facilidade as suas promoções. Tem custos que são compartilhados, impressão, por exemplo, se você estiver em uma rede, você vai poder comprar papel jornal em um preço mais baixo, você vai poder contratar serviços gráficos em alguns locais por um preço mais baixo, está certo? O coordenador da rede pode ser obrigado a pagar aquelas páginas onde tem um anúncio que seja nacional, já que ele está recebendo também esse dinheiro. Matéria-prima, idem, em um grupo fica sempre muito mais barato você consumi-la. A marca, essa é uma questão que é muito importante que foi citada aqui, quer dizer, a marca não necessariamente é uma marca única, eu acho que o exemplo, a experiência do Bom Dia é uma experiência que talvez um dos motivos que tenham dificultado muito o projeto foi ter insistido em uma marca única para todo mundo, está certo? Você pode ter marcas locais, ainda mais em uma rede associada, marcas locais, mas que tenham um sobrenome da rede. Então, sei lá, Diário de Formiga, participante da Rede Brasil de Comunicação. Então, tem como você trazer marca, trazer pedigree, sem necessariamente mudar, não ter uma marca local. Telemarketing, outro custo que pode ser compartilhado, seja para saques, seja para vendas, quer dizer, ele pode estar, hoje, com a tecnologia, com os custos de comunicação, ele pode estar, todo ele localizado num local só e prestar serviço para 30 jornais diferentes, com custo muito mais baixo para cada um. Marketing, idem, você fazendo marketing de rede, você vai, todo mundo comprar junto essa publicidade, essa propaganda que a rede precisa. Auditoria, outro custo que pode ser reduzido. Em suma, tem uma série de ganhos que você pode ter quando você trabalha de uma forma compartilhada. Eu peguei alguns exemplos aqui, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, como, isso aqui é uma rede de jornais, que tem sites também, você vê que todos, cada site tem o seu nome, o Independent, esse de Salen News, o Register Herald, mas todos eles, se vocês forem ver, eles são feitos em cima da mesma tecnologia, do mesmo design, etc., quer dizer, eles fatalmente economizaram muito cada um e todos eles têm um site muito apresentável porque eles estão compartilhando. E tem os jornais respectivos, está certo, desses três sites, que também fazem parte da mesma rede, que você vê que também cada um tem seu nome, mas compartilham de design e devem compartilhar de uma série de conteúdos. Tem outro exemplo aqui, que daí já é a rede das redes, o Advanced, que é um grupo de mídia, em cada estado ele tem uma rede e dentro do estado são vários jornais, vários sites. Então, em uma das regiões que eu peguei aqui, são os jornais, cada um tem seu nome, mas todos eles, vocês veem que tem o mesmo design. Eu não acho que ter o mesmo design é ruim, até eu acho que é muito bom e acho que, se for um bom design, o leitor se acostuma com ele, gosta dele e vai apreciar ele. E daí, os sites desses mesmos jornais, vocês podem ver que também são sites que dividem, que são baseados nos seus jornais, mas têm a mesma cara para todos eles. É isso. Muito obrigado. Obrigado. O Otávio Milton, vocês podem sentar-se aqui, por favor. Obrigado. 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 E quem é que vai estar com o microfone para... Está ali, está com o Juan. Já tem lá, Juan, duas pessoas lá atrás. Queria fazer uma pergunta para o Otávio e para o Mil, ao Cid, da BMF, uma pergunta para o Otávio e para o Milton, e uma pergunta para o Pestana. Para o Otávio e para o Milton, eu queria saber o seguinte, vocês foram dois anunciantes, anunciantes grandes, e eu queria saber de vocês se vocês acham que os executivos de jornal sabem vender bem os seus produtos. A área comercial dos jornais está no mesmo nível das equipes editoriais? E para o Pestana, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão educacional. A penetração do produto jornal no Brasil é muito baixa. Já foi melhor no passado distante, mas sempre foi muito baixa. Não tem nenhum grande veículo brasileiro entre os maiores jornais do mundo, do ponto de vista de circulação. Fala-se muito da questão de renda, etc., mas, com certeza, a questão educacional é uma enorme barreira. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Será que a gente está virando ruína e ainda está em construção? Como é que se resolve essa questão? Como é que a gente cria novos consumidores para o produto jornal? Posso começar. Eu acho que vende mal, muito mal, porque conhece pouco o cliente, oferece, em geral, um produto que compete com a televisão e perde, porque o custo por mil é altíssimo, não é competitivo, e poderia fornecer muito melhor. Por outro lado, acho que todo o trabalho de mídia das empresas é reativo ao jornal. Então, também aí é um problema, porque o público que lê jornal, que é o formador de opinião de um modo geral, ele pode e deve ser acessado, através desse meio de comunicação, em produtos bem específicos. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade, para os dois lados, você aprender a vender melhor e, do lado do anunciante, aprender a comprar melhor esse veículo. Eu concordo também. Como eu trabalhei em comunicação, na área de marketing, eu vi as empresas aí, de 20 anos, evoluírem em um monte de áreas. A área financeira se sofisticou muito, a área de industrial e operação criou um monte de técnicas de melhoria de processo, de controle de custos. E a área de marketing ainda fala em GRP, ainda fala em custo por mil, e medidas de avaliação do veículo jornal versus as outras mídias, que é muito difícil competir usando essas métricas com televisão, com as mídias efetivamente de massa. Mas também entendo que os próprios jornais, assim como a gente está discutindo aqui, estão no momento de entender o que está acontecendo com o negócio deles. A internet, que não é nova, já tem ali fora, a gente tem desde 1991, ela existe desde o final dos anos 90, já é comercial, ela realmente bagunçou a cabeça da mídia como um todo e uns mais, outros menos. Então, precisa entender efetivamente qual que é o diferencial. E eu estou falando isso de jornal, porque a gente está falando muito de jornal aqui. a mesma coisa vale para a rádio, a mesma coisa vale para a revista, a mesma discussão existe entre TV a cabo e TV aberta, eu sempre vejo a agência, cada agência fala sempre a mesma coisa, por que é bom estar em TV aberta, por que é bom estar em TV a cabo, mas são argumentos muito fracos para sustentar, e acaba sempre perdendo para a Globo. Porque também para o anunciante, é muito mais fácil ele fazer a conta, para cada um real que eu ponho, eu tenho milhares de televisões ligadas na Globo, do que ficar trabalhando com dados informais, dados de percepção, de qualitativo. Precisa ter métricas muito mais objetivas para suportar os outros tipos de mídia, e os outros meios, e conseguir vender melhor. E um papel importante aí não são só os veículos, as agências não estão ainda preparadas para vender na qualidade da demanda dos anunciantes. Hoje eu vejo anunciante pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para as agências, para conseguir trabalhar o que ainda se chama media online, offline, como é que, ou below line, cada um chama de um jeito, para fazer um plano de comunicação eficiente. As agências não estão preparadas, os anunciantes, boa parte, não estão preparados, e os veículos também não estão preparados. Porque não se preocupam em ter uma forma objetiva de avaliação de performance de cada campanha. Bom, sobre a questão do primeiro do tamanho, a gente precisa só relativizar um pouco as coisas, porque países de dimensão continental, como o Brasil, como os Estados Unidos, jornais são regionais. Então, as suas circulações sempre são restritas regionalmente. E as revistas são nacionais. Tanto que as revistas, a própria Veja é uma revista que tem uma circulação considerável. Acho que era a quinta maior do mundo. Agora deve ser o terceiro. Agora deve ser o terceiro. Então, quer dizer, então, essa é uma das características de um país como o Brasil. Mas é renda e educação, porque, dentro das características regionais, se você pega realmente o público AB de São Paulo, daí você vai ver que a penetração do jornal nesse público já não é tão baixo assim. É comparável com outros lugares de riqueza semelhante dentro da classe AB. Porque, quando você pega no total da população, realmente os índices caem lá para baixo. É educação, é poder aquisitivo. Todas as vezes, não agora, obviamente, que a mídia impressa tem estado em uma redução ou uma estagnação de leitura, mas em todas as vezes que houveram planos econômicos, onde se cresceu o poder aquisitivo da população, automaticamente a circulação dos veículos subiram. Então, sempre foi muito nítida a relação entre poder aquisitivo e consumo de mídia impressa. Agora, eu acho que o que vai ajudar a vencer essas barreiras é a questão do mundo digital mesmo. Quer dizer, hoje, a opção que um jovem tem, que é o futuro leitor, de estar acessando qualquer tipo de informação a qualquer momento, é muito grande. Cabe agora os veículos conseguirem colocar conteúdos que interessem esse jovem. E, se você pegar jovens, a maioria de vocês aí tem filhos pequenos, os assuntos que realmente os interessam, eles sabem tudo, consomem tudo. O cara entra na internet ali, tal, lê, lê no celular, tal, se o camarada gosta do Corinthians, ele sabe tudo o que acontece no Corinthians. Tudo isso via conteúdo digital, digital, jornalístico, basicamente. Propestando, eu só quero fazer uma observação. Nós viemos lá da cidade de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, a cidade que tem o Luverdense, que eu acho que o pessoal aqui que gosta de futebol, recentemente o time que ganhou do Corinthians. A nossa cidade lá tem em torno de 55 a 60 mil habitantes. E, diferente da cidade que o senhor colocou como observação, Formigas, a nossa cidade hoje tem 70 milhões de PIB. Lá, hoje, em Lucas, a gente tem dois sites de notícias, tem dois jornais impressos, três rádios e quatro TVs. Todas elas com equipes. Tem TVs que têm 20 funcionários, tem outra que tem 30 e poucos funcionários, tem rádios grandes. E, assim, eu acredito que numa cidade pequena também se faz jornalismo. Existe também a potencialidade de uma cidade grande. Depende muito também da capacidade, da vontade de cada proprietário de veículo, de cada equipe de veículo, correr atrás e buscar os objetivos que procura. Seria isso. Eu queria colocar uma observação que também a nossa cidade é pequena, muito pequena também, mas tem equipes grandes também junto. Bom, concordo, mas, provavelmente, Luverde é mais rica que Formiga, provavelmente, está certo? Gera uma renda maior. E tem um povo também que, pelo jeito, gosta mais de se informar do que o formiguense. A nossa cidade lá, ela é focada no agronegócio. O agronegócio, hoje, é a cidade que planta primeiro... A primeira cidade a plantar soja no país. Então, ela é... É rica, não é? É rica. Então, mas eu acho que é essa mesma... Eu escrevi até um artigo sobre isso, quer dizer, numa cidade de 50, 60 mil habitantes, nos Estados Unidos, está certo? Ela tem um bom jornal diário, não é um jornal semanal de dois mil exemplares. Ela tem um bom jornal diário. Por quê? Porque só o volume de carros novos que se vende em uma cidade americana de 50 mil habitantes é infinitamente maior do que o volume de carro que se vende em uma cidade como Formiga. Então, só isso gera um dinheiro no varejo local, está certo? Que é fortemente canalizado por jornais, nesse caso, muito grande. E em Luverde também, quer dizer, não é no interior dos Estados Unidos, mas é um local bem mais rico do que a maioria dos outros municípios brasileiros. Oi, boa tarde. Meu nome é Mara, eu sou de São Sebastião, aqui no litoral norte. Queria fazer até um contraponto ao que ele falou, porque nós moramos em uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, temos o porto por onde passa a maior parte do petróleo que entra no país e temos uma dificuldade imensa, nós somos praticamente o único jornal diário que temos no litoral, é uma luta para colocar o jornal diário todo dia nas ruas, cobrimos as quatro cidades do litoral, que é Caraguatatuba, Ubatuba, Ilha Bela e São Sebastião, e a gente tem essa dificuldade. Como ele falou, por exemplo, nós não temos nenhuma TV no litoral norte, nós somos dependentes de São José dos Campos e temos uma dependência, no caso de São Sebastião da Costa Sul, que pega uma parte à TV Tribuna de Santos. Então, nós somos meio que escondidos e, ao mesmo tempo, nós estamos num momento que a região passou a ser descoberta. Nós estamos tendo a obra da duplicação da Tamoes, nós temos a unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, nós temos o porto de São Sebastião, nós temos a Petrobras em São Sebastião também. E nós somos, hoje, carentes de mídia. Apesar de nós estarmos aqui como jornal, nós temos essa carência da mídia e a gente percebe que é essa dificuldade das pessoas investirem no litoral, porque foi uma região, uma região a gente trata como região que ficou escondida. Durante muito tempo ela foi escondida e, de repente, ela está aparecendo. Então, hoje, os holofotes estão voltados para o litoral norte mas, ao mesmo tempo, há essa dificuldade de se tratar com o anunciante, deles entenderem também a importância da divulgação dos seus produtos. E até a gente veio, foi muito importante ter vindo para cá para saber está aí, para que caminho. O caminho que a gente está trabalhando é o certo, é o correto, podemos melhorar e onde melhorar. projeto GPI. Eu acho que eu tenho um comentário geral que ajuda um pouco nessa análise. Nós, na Ambev, temos um programa de atração de profissionais chamado Programa Treini. É um programa que tem em torno de 70 mil inscritos por ano e acaba selecionando 20, 25 pessoas. Então, é um programa muito, muito seletivo. E a parte final dessa seleção é feita pelos diretores da companhia. Então, na última seleção, já com os 25 escolhidos e tal, eu perguntei, eu pedi que levantassem a mão quais... Primeiro, durante o processo de seleção, uma das coisas que nós avaliamos muito se são pessoas bem informadas sobre as coisas do dia a dia. Então, a gente estressa bastante, pede opinião, vê se é uma informação feita para passar em concurso, concurseira, ou se, de fato, são pessoas que meditam sobre as coisas que acontecem. E, em geral, os que são escolhidos são pessoas bem informadas, bem informadas, em um nível de certa sofisticação, se tem opinião sobre as coisas que estão acontecendo. E eu pedi que levantasse a mão quem lia jornal todos os dias. Ninguém. Eu pedi que levantasse a mão quem lia jornal uma vez por semana. Ninguém. Ou seja, essas pessoas, esses jovens, eu acho que o Pestana falou das crianças, mas eu estou falando agora de gente mais velha, sobre uma certa faixa da população, estamos falando de classe A, B, nitidamente, não estão lendo jornal. Não estão lendo jornal. Estão se formando em outros meios de comunicação. Então, eu quero voltar ao ponto que eu me referi quando falei, que é importante conhecer essa sociedade que está por aí que nós queremos trabalhar nos meios de comunicação. E não necessariamente o veículo que nós estamos investindo ou usando é o adequado ou o modo como nós estamos nos relacionando. Eu confesso que tem muitos, muitas tribos dentro da nossa sociedade cujo modo como o qual você comunica e é comunicado é muito preciso, muito difícil, não é genérico. E uma opção, por exemplo, por uma mídia mainstream, nesses casos, pode ser um equívoco. E aí, muitas vezes, a busca de nicho, de foco, pode ser muito mais proveitosa. Eu estimularia a nossa amiga ali, no caso do litoral norte de São Paulo, a buscar, quem sabe, qual é o nicho aí. Para quem estamos falando? Quais são os assuntos de interesse? E não uma mídia. Eu nem sei se é o caso, desculpe, não estou criticando nem dando... Só estou dizendo que talvez a busca de um nicho qualquer que crie valor para aquele leitor possa ser um caminho para começar um relacionamento com esse leitor que venha se constituir depois no veículo necessário no dia a dia. Só complementando um pouco o ponto prestando. Eu acho que mais importante até do que... Obviamente, a renda tem um impacto importante no consumo de mídia. Mas, no meu entendimento, muito mais importante do que a renda é educação. Esse é um assunto que é recorrente, se discute muito, mas eu acho que faz-se muito menos do que a necessidade do país como o Brasil precisa, que a democracia é pré-requisito para a democracia, educação, ter uma sociedade que pense, que se informe, pense, tem uma visão crítica, independente da sua posição política, não estou aqui defendendo um lado ou outro, mas tem que ter uma visão crítica do mundo. Eu vejo gente que ganhou muito dinheiro com esse boom dos últimos dez anos aí e que ainda não lê jornal. Não se interessa por ler, por refletir, e passa pela vida gastando dinheiro com viagem para Miami, comprando chapéu do Mickey e não sabe o que está fazendo aqui. Entendeu? E um país que precisa ter educação. e com educação a gente consegue ter uma imprensa mais consolidada, livre, mais independente, mais reflexiva. Então, infelizmente, é uma bandeira que a sociedade ainda não pegou de jeito como deveria e que reflete no negócio de jornalismo. Eu vejo os números lá da Folha, tem 20 anos ou do Estadão que vende 270, 300 mil exemplares. 20 anos a população cresceu muito, a renda per capita cresceu muito, agora, vende muito mais carro, vende muito mais viagem com a CVC para conhecer, mas o pessoal não lê. Livro, não aumenta. A venda de livro, eu tenho amigos que têm editoras, as pessoas não lêem, acham que é jogar dinheiro fora. Bom, Otávio, só para relativizar, nesses últimos 13, 14 anos, você tem que fazer também o que, como disse o mesmo, o que o consumidor quer. Nos últimos 13, 14 anos, surgiram uns 10 jornais populares no Brasil, um deles, inclusive, é o maior jornal do Brasil impresso hoje, Super Notícias de Minas, Surgiu o Agora que não existia, surgiu o Extra que não existia, surgiu o Meia Hora que não existia, surgiu o Diário Gaúcho que não existia, surgiu um outro lá em Goiás também, que é gigantesco hoje, que não existia, quer dizer, também, quando se fez um outro produto que tinha quem, que o povo queria, quer dizer, teve demanda e teve sucesso. Obrigada. De um lado, todo mundo, acho que tem consenso de que a mídia local é absolutamente importante, a notícia, os leitores querem a notícia local, e, logicamente, acho que foi colocado pelo Pestana, mas, então, por que não dá certo essa pergunta que você colocou ainda continua um pouco na minha cabeça, tentando entender um pouco o anunciante, o papel do anunciante e sei o que o anunciante pode fazer ou deve fazer para estimular a mídia local? O que poderia ser pensado em relação aos anunciantes para que eles se interessassem mais pela mídia local? Quando ele se olha, se é o PIB da cidade que vai fazer a diferença, é o número de leitores que foi colocado, é a qualidade do jornal, o que poderia fazer pequenos, médios e grandes anunciantes se interessarem mais pela mídia local, que tem um nicho, está todo mundo falando, mas o papel do anunciante. Posso? Vamos lá. Se o veículo sabe dizer exatamente quem é o seu público, ele tem condição de vender esse público, o acesso a esse público para o anunciante. se ele não tem, se ele propõe uma audiência genérica, na qual você terá acesso a partir de outros veículos, ele passa a enfrentar uma grande dificuldade de ser escolhido dentro das alternativas que tem. Porque o certo é que a sociedade brasileira, que nós falamos, não lê em jornal, mas as pessoas são bem informadas. os jornais estão caindo de tiragem, mas o acesso aos sites dos próprios jornais tem aumentado de maneira geométrica. Então, o número de pessoas que estão tendo acesso a esses jornais, eles têm aumentado. Com isso, você sempre que pegar... Vou dar o exemplo da Ambev. Se você pegar um mapa, e todas as empresas têm isso, quais são os mapas dos meus públicos de interesse, os famosos stakeholders. Qual é o meu mapa de stakeholders? Eu tenho um mapa... No meu mapa, eu tenho públicos de interesse que é a população em geral. Eu vendo escol para a população em geral, para o consumidor. Mas eu vendo ações da Ambev para um público muito específico. Não é o mesmo público. Logo, não é o mesmo veículo. Eu vendo reputação da Ambev para um outro público. esse público posso, eventualmente, ter interesse em usar uma mídia local. Desde que a mídia local conheça quem é o seu público para poder vender. E, a partir daí, utilizando os intermediários dessa negociação, que são as agências. Quer dizer, boa parte das empresas ainda usam o mídia das agências como o comprador, o vendedor, afinal, o intermediário da compra e venda do veículo. Algumas empresas não, o mídia está dentro de casa, é o caso da Ambev. Então, conosco, se alguém chegar a vender anúncio, a provocação boa do Pestana em relação ao que a Ambev investe em jornais, se alguém quiser vender anúncio de escol em jornal, não tem corrida, não vai conseguir. Agora, tem muitos produtos que podem vender para a Ambev, inclusive, o próprio Pestana já vendeu vários para mim mesmo. tem vários produtos que podem vender em mídia impressa e que são produtos interessantes, desde resultados periódicos de empresas abertas até resultados, por exemplo, de debates ou seminários específicos que interessam para um determinado típico de público de interesse, seria um projeto especial dentro das companhias. Eu acho que falta um grande conhecimento de parte a parte. e pode criar nisso uma oportunidade enorme das empresas terem acesso específico, mirar o seu tiro e parar de serem, vamos chamar assim, preguiçosas, no sentido de usar a mídia mainstream. Agora, que está havendo uma migração enorme desses investimentos, está. Eu dou o exemplo da Ambev, que migrou 20% do seu investimento de marketing para as redes sociais, para as mídias sociais. 20%. Não é pequeno número. Então, nós hoje estamos com... Era traço nas mídias sociais há menos de dois anos, de três anos, para ser exato, e hoje temos 20% do nosso investimento de marketing em mídia social. É uma mudança brutal. E a mídia social, ela não necessariamente é uma mídia concentrada, ela pode ser uma mídia bastante diferenciada se você conseguir oferecer o diferencial do seu produto para esse anunciante. Só complementando rapidinho. O jornal tem uma audiência muito mais qualificada do que mídia de massa. Pelo simples fato de alguém gastar um real que seja, para que saiba ler, saiba entender o que está escrito e pense, é exatamente o que está sendo colocado pelo Milton. A qualificação do leitor de jornal, ela é infinitamente superior. E a capacidade de ser formador de opinião na comunidade que ele está é infinitamente maior do que uma pessoa que fica assistindo Faustão à tarde. Então, este conhecimento é que é o que gera valor para poder conseguir mais anunciantes. É só não esquecer também que, como a gente falou, países continentais, jornais regionais. Jornais regionais, tanto aqui como nos Estados Unidos, eles vivem de anunciantes locais. O forte do dinheiro que um jornal regional, um jornal local vai trazer, é sempre o anunciante local. dificilmente você vai ver marcas nacionais tentando vender suas marcas através de jornal, que seria uma mídia caríssima, dificílima de ser feita, porque você teria que estar comprando, sei lá, 300 jornais pelo Brasil para estar cobrindo uma necessidade também de uma cerveja, mesmo que fosse uma cerveja voltada para esse público. Agora, é aí justamente onde também tem se sentido mais o baque do anunciante, porque o anunciante local é também o que migrou mais rapidamente para os meios digitais, que são os classificados. Qual o grande anunciante local? O classificado. Esse desapareceu praticamente dos jornais. Teve uma redução drástica. Qual é o outro grande anunciante local? É o varejo. Esse ainda tem se mantido, é quem tem ainda pago a conta, mas é uma coisa que também está migrando. Temos tempo para mais uma intervenção, se alguém quiser. Se não, tem mais uma ali. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Milton. Apenas para conhecimento, essa migração da verba que foi para o digital, ela saiu do budget anual ou foi um incremento de mídia? A mídia cresce, tem crescido, então, não foi do incremento. Ela saiu, basicamente, da televisão e foi para a mídia social. Então, essa é a coisa. Agora, o crescimento da mídia, o valor de mídia tem crescido nos últimos anos, então, é do total que migrou 20%, não do delta, não do acréscimo. Ok, obrigado. Bom, então, nós vamos agora para um intervalo de 20 minutos. Quem está em casa nos assistindo, esperem a próxima abertura de Hangout no Google+. e uma salva de palmas para os nossos panelistas. Muito obrigado.